mais uma partida entre Delce Alisson direto do Carmequista do Carmequista do Carmequista inscreva-se no canal Delce Alisson paizinho, eu já estou aqui meu papai aqui é onde aqui é onde o pai só e a mãe não veio será? será? é é الا dica dica da dica 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 A gente está guardando ela para o seu alívio. É de fone. De peste ruído. A gente pode botar a costa. A gente pode falar. É, né? O gente só tem medo, a gente já vai pro que ele. Vem. Vem, vence aqui. Vem de meio. Vem pra lá pra lá pra lá. Vem pra lá pra lá. Velho a proleta é um jeito. Obrigado. . 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 E aí é o trabalho. Ô, meu Deus, eu acho que perdeu. Mas também vou, hein? Ei, não, eu tô tentando ir pra fazer o quê? Não virar. Ah, olha aí, ó. Tá bom. Vamos esconder a nota. E aí? Eu tava fazendo o quê? Eu sou do 7, pai. Eu sou do 7, você tá vendo o lado do 7? O lado do seu jogo. Tudo bem? O meu cara. O canal, tudo que tá em casa. Aí ficou fácil, hein? E agora? E agora? Tá aqui no outro. E aí? E aí? E aí? Vai pra dentro do seu lugar. Não pode. Parabéns, viu? Parabéns. Já joguei muito esse jogo aqui, mas... É, né? Não posso jogar mais não, não é? Adelante Fernando ao vivo aqui. Adelante Fernando ao vivo, você vai nascer ou quem não recanta? Eu também, eu sou do 31, mora aqui. Exatamente, Adelante Fernando ao vivo, eu sou do 31, do Recanto da Zema. 31, 14, 22. É, você é nosso amigo, hein? Nosso amigo aqui no capetice, ao vivo, no Brasil. Ó, parabéns. E aí? Você vai se apresentar na frente? Bom demais, muito mais. Jardim múnico aqui, você não tem que jardim múnico. É, agora? Parabéns dele pela promoção dele. Parabéns dele seja bem proporcional. É, né? Se eu comecei essa bola, eu faria a chave de pé. Amém. Tamo junto. Nossa sinuquinha tem que favorecer. Eu joguei muito sinuca. Todas as perguntas. Quatro sinuca. Joga bem, mais ou menos. Eu joguei um pouco fora, mas... Quem sabe, sabe, né? É, aí você não pode errar, mas você está defendendo, né? É, pai, filho. Adelson e Adelson. Mas você joga. Jogou direito, hein? Adelson jogou direito, tem que matar do meio. Errou, Adelson. E o Adelson? Levou sinuca agora. Será? Ele não vai matar, porque ele não mata, né? Mas dá pra ele, senhora, só pra matar. Você não consegue matar. Não, Adelson, você não pega o de lábua. Se ele matar. Se matar. Opa! Errou. Errou. Você tem uma chance, hein? Tem uma chance. Canal, você não quer dizer, cara? Você é na rádio? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. De onde? É apetite barro. Apetite barro, quer dizer? Melhor barro vai fazer. Vamos aparecer. Fala, amigo. Isso é jeito, é funcionário. E agora? O que você vai dizer? Mas se os homens querem a relação de vez em manhã, nós vamos também, que o pessoal cair. É bom. Errou ainda? Não, 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 não. Vai caçar a boca, vai caçar a boca. Achou aí, amor? Não tem que ver. Caraca, tenta. Meu amigo não é muito, hein? É! Ô! Ô, Arthur! Caraca! Você tá campeão? Ó, agora eu tô mostrando aí. Esquece, esquece! Ah! Ah!